Boa tarde para você, família Canção Nova, acompanhando o sistema Canção Nova de comunicação, é o programa Juntos Somos Mais, o programa da família Canção Nova, dedicada para você que faz parte desta família, que está conosco na missão de evangelizar, seja bem-vindo, você sócio evangelizador, você arrecadador do Clube da Evangelização, você que é evangelizador porta a porta, amigo, colaborador, missionário, vocacionado, viu como é linda, como é grande a nossa família, seja bem-vindo você que também, quem sabe, sintoniza pela primeira vez a TV Canção Nova, você de todo o Brasil, além Brasil, você que nos acompanha através do aplicativo em seu smartphone, o aplicativo da TV Canção Nova, chegando até você em sua casa, em seu trabalho, onde quer que você esteja acompanhando esta programação, é com muita alegria que nós chegamos com mais este momento de evangelização pela TV Canção Nova, e eu quero também aproveitar e acolher com muito carinho o pessoal aqui da nossa plateia, tem gente aqui lá do Espírito Santo, não é? Espírito Santo chegou, graças a Deus, ainda tem arrecadadoras aqui no nosso meio, lá de Curitiba, não é? Deus abençoe vocês, tem cachoeirense aqui também, os nossos queridos vizinhos, não é? Como é linda a família Canção Nova, e é nessa alegria que nós começamos o Juntos Somos mais, celebrando também, a canonização de mais uma santa para a igreja, onde graças a Deus, ao elevar os altares da igreja, Madre Teresa de Calcutá, nós ainda mais podemos recorrer a sua intercessão. E você que pôde acompanhar também pela TV Canção Nova, não é? Esta canonização que foi ali, presidida pelo nosso querido Papa Francisco, esta mulher que nos ensina, através do amor, amor com gestos concretos, que a misericórdia de Deus, ela precisa ser manifestada desta forma, na vida dos irmãos, pela caridade, pela doação de vida, pelo molhar, por um sorriso. Tereza de Calcutá, Santa Tereza de Calcutá, ela que se doou inteiramente a vida àqueles mais necessitados, que nós possamos hoje pedir, portanto, a sua intercessão, e de modo especial, para que neste ano Santo da Misericórdia, nós possamos aprender também a ser misericordiosos com os outros, assim como o nosso Pai do Céu é misericordioso. E hoje nós juntos somos mais, já que estamos neste clima de fraternidade, neste clima de caridade, aprendendo com Santa Tereza, não é? De Calcutá. Nós queremos hoje também trazer para você uma das obras sociais da Canção Nova, que nos ensina também que amar é assim, é com, não só com palavras, mas com gestos concretos de fraternidade e de caridade. Por isso você hoje, você que quem sabe ainda não conhece, mas para quem já conhece, vai entrar um pouquinho a mais nesta história da Casa do Bom Samaritano, que foi uma inspiração do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, inaugurada lá no ano de 2002, e que hoje faz o bem a tantas pessoas que passam pela Canção Nova. Laicinho está lá e vai trazer um pouco mais sobre a realidade desta casa, para você que é família Canção Nova. Boa tarde, Laicinho. Boa tarde, Laicinho. Ah, gente, espera aí, que tem outra parte aqui que foi preparada, não é? Que a nossa equipe preparou com carinho, ainda não é o Laicinho não, calma, então o Laicinho vai entrar daqui a pouquinho, é assim, estamos ao vivo, né? Graças a Deus. A nossa equipe preparou com carinho um VT para você, dizendo um pouco mais de todo esse clima que estamos vivendo na Canção Nova, na igreja, no Brasil e no mundo também, através, não é, desta canonização de Madre Teresa de Calcutá. Então acompanhe o VT que a nossa equipe preparou com carinho para você. Iconido Bom Samaritano, amável Madre Teresa cheia de misericórdia, santa da caridade, mãe dos pobres, pedindo ajuda nas ruas, Madre Teresa de Calcutá auxiliava os mais necessitados e famintos. Nascida em território albanês, deixou sua terra natal aos 18 anos e faleceu na Índia, onde viveu por muitos anos em meio à miséria. Foi beatificada em 2003 e em 2016 proclamada a santa pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro no Vaticano. No ano da misericórdia, a igreja é presenteada com uma santa que viveu o Evangelho de forma intensa e não se abateu diante das dificuldades de se entregar de corpo e alma às obras de misericórdia. A nós vem esse convite bonito de nós acolhermos, todos nós cristãos acolhermos a misericórdia de Deus, Deus Pai é misericordioso, Deus Filho é misericordioso, Deus Espírito Santo é misericordioso. Então Deus Trindade é misericordioso, esse Deus que é extremamente bom e quer se dar a nós, Ele nos oferece a sua vida. E de nós como igreja praticarmos a misericórdia e cada um de nós exercer, viver ações concretas, práticas de misericórdia. Dar de comer a quem tem fome, vestir os nus, dar pousada a quem necessita, visitar os enfermos. Essas são algumas das obras de misericórdia corporais vividas a finco por Madre Teresa. São todos estes sinais práticos, concretos, onde eu estendo a mão e faço alguma coisa em favor dos outros. Sempre iluminados na figura do Cristo. O Cristo quando estava conosco, Ele não falava só, Ele fazia. Tudo isso fundamentado na caridade e no amor, ingredientes essenciais para levar adiante as boas obras. Baseado no ato de cuidar do próximo, a rede de desenvolvimento social Canção Nova conta com uma unidade preparada para acolher quem precisa, a Casa do Bom Samaritano. A casa tem o objetivo de auxiliar pessoas em situação de rua e famílias em vulnerabilidade social, contribuindo assim com a quebra dos processos de exclusão social. As pessoas passam por Cachoeira Paulista, não tendo aonde ficar, não tendo aonde se alimentar, não tendo aonde se vestir. Muitas pessoas chegam na Casa do Bom Samaritano até mesmo sem saber para onde vai. E esses momentos de grupo, hora em grupo e hora em individual, de conversa, de diálogo, de partilha, faz então com que essa pessoa se abra. Um local que oferece socorro às necessidades físicas, mas também cuida do espiritual. Um trabalho que só acontece graças ao sócio evangelizador da Canção Nova, que contribui todos os meses com essa obra. Os nossos sócios, eles são um papel fundamental para que a gente abra essas portas todos os dias. Sobre as nossas mãos, está também as mãos de cada um desses sócios que nos ajudam. Acompanhou, não é? Esse VT preparado com carinho para você, mas com carinho também recebemos aqui a nossa querida Ju de Paula, com seu esposo Alexandre, para animar um pouquinho mais essa tarde aqui no Juntos Somos Mais. Seja bem-vinda, Ju. Bem-vinda, Alexandre. A alegria. Vamos louvar. Nós temos tantos motivos para agradecer a Deus. Sim ou não? Santa Teresa de Calcutá. Tantas graças que nós alcançamos diariamente na nossa vida, na nossa igreja. Vamos louvar. Vamos bem dizer. Vamos lá nas palmas, com alegria. A minha alma. A minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador Ele olhou a nossa pequenez Ele fez maravilhas em nós Manifestou o Senhor Manifestou o seu amor Cantemos de alegria A minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador Seu poder age em nosso favor Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória Cantemos de alegria Cantemos de alegria A minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador A minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador Que linda, Ju, essa música. Qual o nome? A minha alma glorifica do CD oracional Mariano Linda, gostei demais, aproveito e já convido você que está nos acompanhando, né? A dica de hoje aqui no Juntos Somos Mais, CD Mariano, da canção nova, oracional, mas também musical, né Ju? Nossa Senhora intercede por mim Linda música, viu? Gostei demais E você pode aproveitar e adquirir um produto de evangelização da canção nova Com certeza você que adquire um produto de evangelização Você está alimentando a tua alma, o teu coração, na fé Nesta caminhada, aqui nessa terra, somos peregrinos E precisamos alimentar a nossa alma Porque o céu é o nosso lugar, é a morada eterna E aqui estamos de passagem Por isso precisamos estar constantemente vigilantes Em oração e em constante conversão Senhor, converta o nosso coração Para que possamos ser cada vez mais homens e mulheres de Deus E que busque as coisas do céu Porque as da terra vão passar, né Ju? Tudo passa Tudo passa Só Deus permanece Só Deus permanece E você que está acompanhando o Juntos Somos Mais Pode também participar aqui conosco Através do nosso facebook.com Barra Juntos CN Hoje estamos em clima de louvor, de ação de graças E você? Quais são os motivos que você quer louvar a Deus nesta tarde? Nós estamos agradecendo ao Senhor Porque em tudo, em tudo Precisamos dar graças a Deus Seja até mesmo pelas situações difíceis que passamos Que enfrentamos Mas é no louvor que Deus age É no louvor que Deus cura, restaura e liberta Por isso você pode participar conosco aqui Olha, já está aí na sua tela Facebook.com Barra Juntos CN A gente quer acolher com carinho aqui A Rafaela Oliveira Que já está participando conosco A Maria Jesus Deus abençoe você Estou assistindo vocês Manda um abraço para minha filha Eduarda Morim Deus abençoe Eduarda Obrigada pela sua participação E ela diz Ela também é sócia da Canção Nova Que linda Deus abençoe A Gracilana participando conosco Luciete Souza Priscila Fátima Linhares E você também pode enviar a sua participação Facebook.com Barra Juntos CN Mas agora sim Não é? Lécio já está lá Ao vivo Da nossa Casa do Bom Samaritano Onde nós queremos trazer para você É importante lembrar ao Sócio Canção Nova Que além De ajudar Na evangelização Pelos meios de comunicação TV, rádio, internet Você também colabora com as nossas obras sociais A Casa do Bom Samaritano Faz parte da rede de desenvolvimento social Canção Nova Onde ajuda Não só famílias de Cachoeira Paulista Como também Por exemplo A Casa do Bom Samaritano Ajuda os nossos irmãos em situação de rua Que passam por esta casa E são devolvidas à integridade Como filhos amados de Deus Por isso é importante ressaltar a você Que nos acompanha Quando você colabora com a Canção Nova Você não ajuda somente Na evangelização Pelos meios de comunicação Mas também ajuda A Casa do Bom Samaritano O CAC Você ajuda também Graças a Deus O nosso Instituto Canção Nova Educando muitas crianças Formando Crianças Jovens Adolescentes Não é? Para um mundo novo E tudo isso É através da sua ajuda E da sua colaboração Com o projeto Daime Almas Agora sim, Laicinho É com você aí Direto da casa Do Bom Samaritano Gente, nós estamos aqui Ao vivo Do Bom Samaritano Estou entrando aqui Está vendo aqui que ao fundo Está acontecendo uma conversa Um bate-papo Vou dizer para você o seguinte Você que está em casa Nos acompanhando agora Você está acostumado a ver Grandes eventos na Canção Nova Ora no Centro Evangelização Ora no Rincão Ora no Auditório Mas o que está acontecendo aqui agora Gente, é um grande evento Antes de nós entrarmos no ar aqui Otacílio, boa tarde primeiramente Boa tarde, boa tarde Eu estava ali sentado Só olhando você Conversando com esses nossos amigos Esses nossos irmãos aqui E percebendo que Nesse atendimento Nessa conversa que você está tendo Com cada um desses irmãos Que estão aqui Eu via A manifestação de Deus Está acontecendo Neste momento Gente Nesse momento nós estamos aqui Ao vivo Da Casa do Bom Samaritano Um grande evento Porque o evento Que está acontecendo aqui É um evento Onde acontece Uma partilha Onde você De alguma forma Está manifestando O Cristo Para esses irmãos Que estão aqui Bom Samaritano Que essa casa Revela para nós Amém É uma alegria Poder partilhar um pouquinho Que na verdade Essa tarde A gente está batendo Um papo aqui Com os irmãos E fazendo com que As pessoas tenham Verdadeira consciência De como elas se encontram No mundo atual No mundo real E vale a pena dizer Que a Casa do Bom Samaritano Ela nasceu então De uma necessidade Que há anos atrás Há 14 anos atrás O Mons. Jonas Habib Vendo que as pessoas Viam até a porta Da Canção Nova E tinham a necessidade De se alimentar Mas não tinha Onde se alimentar Com dignidade E no coração Do Mons. Jonas Habib Já havia ali Uma semente lançada Otacílio Quando você fala Em se alimentar Alimentar é comer Comida isso Isso é comida mesmo Não é somente Alimentação espiritual Que a Canção Nova Oferece não É porque as pessoas Que passam pelo município Vêm até a Canção Nova No intuito De se alimentar mesmo Comida Arroz Feijão Carne Macarrão E as pessoas Quando recebiam Esses alimentos Não tinha onde Se assentar Não tinha dignidade Para se alimentar E no coração Do Mons. Jonas Habib Então já havia Uma semente plantada Da Casa do Bom Samaritano E o Mons. Jonas Habib Então no ano de 2002 Então inaugurou A Casa do Bom Samaritano Junto com a alimentação Veio também Os serviços Que a Casa do Bom Samaritano Pôde oferecer Juntamente Não somente Dar um prato de comida Mas também Possibilitar Que a pessoa Tome um banho Vista uma roupa Corte um cabelo Rápio uma barba Né Se limpe Dignamente Se vista Com dignidade A partir do físico Do lado externo Mas também Pensando Também Na parte interna Porque o Mons. Jonas Habib Mesmo diz que Aquilo que a gente Realiza no Bom Samaritano É apenas Um pano de fundo Porque Deus também Quer atingir A alma De cada um Daqueles que vem Até nós Buscando por essas Necessidades Básicas Percebendo então Essa realidade Básico Né O dia a dia Do cotidiano Mas eu sei também Que o Bom Samaritano E é bom Os nossos telespectadores Também Conhecer um pouco mais É claro Sempre É uma vinheta Que está passando Às vezes nós entramos Ao vivo aqui Do Bom Samaritano Mas também é importante Quem está em casa Saber que também Existem Realidades aqui Existem incentivos Que o Bom Samaritano Acaba Dando aquelas pessoas Que vêm pra cá Para ser ajudada Para ser acolhida O que que acontece Aqui na casa Do Bom Samaritano Então A pessoa quando está Nas ruas de Cachoeira Paulista Que passa por nós Vem até nós Vem no intuito Realmente de receber Os cuidados básicos De que é então A oferta do banho Da alimentação Do atendimento pessoal Da compreensão Do que a pessoa Necessita Atendimento social Atendimento espiritual Aqui nós realizamos Santa Missa Aqui nós realizamos Grupos de orações Justamente para atender Todas as necessidades Que as pessoas Apresentam Muitas vezes Apresentam de forma Verbal E muitas das vezes De forma inconsciente Através de um rosto Triste Um semblante Abatido Sofrido Que as pessoas Entram E a gente Entendendo Que essa pessoa Está até nós A gente sabe Que ninguém Está aqui A toa Que Deus tem Um propósito Para realizar Na vida De cada uma Das pessoas Que entram Neste lugar E por isso A Casa Bom Samaritano Vai atuando Todos os dias Na perspectiva De oferecer A cada um A oportunidade De mudança De vida Porque Ninguém Ninguém Fica Desacreditado Por Deus E nós também Acreditamos Que é possível Otacílio E isso O que acontece Aqui A conversa Os trabalhos Que são realizados Aqui Na Casa Do Bom Samaritano Só é possível Com a graça De Deus E a gente fala Até sorrindo Porque Atrás dessa câmera Talvez Atrás do computador Que está nos acompanhando Agora Nosso sócio Ele está lá Ele está lá Ele tem um nome Ele tem um endereço Ele tem o seu trabalho Ou talvez não tenha o seu trabalho Nessa situação Que nós estamos vivendo No Brasil hoje Mas ele tem um nome Nós aqui Nós chamamos de sócio Nosso sócio evangelizador Mas se nós pudéssemos Dizer o seu nome agora Nós estaríamos Com nosso coração Muito agradecido Em somente dizer o seu nome Mas essa obra Acontece Porque esse sócio Investe Ele ajuda Ele Sua a camisa Por conta Da canção nova E também Acaba abraçando Esta obra Do Bom Samaritano Eu digo que Em alguns momentos Eu tive a oportunidade De dizer que Todos os dias Assim como nós rezamos E pedimos a graça De Deus sobre nós Para mais um dia de trabalho Mais um dia de atendimento Eu também digo Que todos os dias Quando a gente reza E pede a Deus A graça De um bom dia E quando nós Abrimos a porta Da casa Do Bom Samaritano A mão de cada sócio Está conosco Abrindo as portas Do Bom Samaritano Para que A gente possa Realizar Tudo aquilo Que está no coração De Deus Na vida De cada irmão Que vem até nós Então nós não fazemos Nada sozinho A canção nova Não faz nada sozinho Nós fazemos Junto com você Que aí de casa De trás do computador Seu trabalho Na cozinha Fazendo um café Um almoço No hospital Qualquer lugar Que você esteja Que você ajude A canção nova É a sua mão Sobre a nossa Que abre As portas Para atender Cada um daqueles Que Deus encaminha Até nós Todos os dias Amém Amém irmão E eu quero assim Agradecer profundamente você Deus lhe pague Eu tenho certeza Que todos queriam Ouvir o Mons. Jonas A Bíblia Agradecer cada um Mas como ele nos ensina A ser filho Eu também Em nome de Mons. Jonas A Bíblia Eu agradeço você Por todos os dias Você que é fiel Essa obra Nos ajudar A abrir As portas Para acolher os mais pobres Os mais necessitados Deus lhe pague Amém Tacílio Deus lhe pague Para receber a gente aqui E eu gostaria de voltar Para o estúdio Com uma frase Da Santa Madre Teresa De Calcutá Ela diz assim O endereço Ah, o endereço Quer que dá o endereço daqui Sim Aqui a Casa Bom Samaritano Ela se localiza Na rua Sebastião Fortes Na Vila Cacarro Bem pertinho do Instituto Canção Nova Coladinho praticamente Em frente à portaria principal Da Canção Nova Não tem como errar Coladinho E quem quiser ainda Acompanhar pela internet Social Social ponto Canção Nova Barra Social Canção Nova Ótimo Ótimo Gente, olha Volto para o estúdio Com essa frase Da Santa Teresa De Calcutá Não devemos permitir Que alguém Saia da nossa presença Sem se sentir melhor E mais feliz Amém Voltando aí Amém Que lindo, não é? Que bonito poder contemplar Esse gesto Concreto de amor Manifestado naqueles Mais necessitados E eu também agradeço Você que faz parte Da família Canção Nova Que ajuda o projeto Da Emi Almas E que entende Que a nossa missão Ela é ampla Graças a Deus Além de evangelizarmos Pelos meios de comunicação Deus nos confia Este povo Pobre Simples Sofredor Para cuidarmos também Não é? Porque afinal de contas É a alma Taime Almas E fiquem com o resto Eu quero mandar um abraço Aqui para a Sônia Souza Que está nos acompanhando Ela pede para mandar Um alôzinho Para Santa Cruz Do Monte Castelo No Paraná Deus abençoe Ele é sócia Da Canção Nova Obrigada minha querida A Amanda Vieira Também está junto conosco A Cidinha Ela diz Estou aqui Em Cachoeira Paulista Curtindo vocês Que bom Manda um beijo para mim Cidinha Helena Da cidade de São Gonçalo Do Sapucaí Em Minas Gerais A Luana Participa aqui conosco A Maria Regina Deus abençoe você Maria Regina Ela partilha conosco Sou arrecadadora Da Canção Nova Estive aí No encontro de arrecadadores Foi maravilhoso Obrigada Equipe do Clube da Evangelização Que nos proporcionou Uma linda festa Que bom Obrigada Que você gostou A Marlice Moreira Participa aqui também conosco A Ilza Pimenta Ela diz Boa tarde Cris Laecinho A Ju Hoje Louve e agradeça a Deus Porque estou fazendo 29 anos de matrimônio Vamos aplaudir Que bonito Deus abençoe você Ilza O seu esposo A sua família Ela também Participa aqui conosco Pedindo oração Aristide Filho Também pede aqui Oração E parabeniza Pelo maravilhoso programa Deus abençoe Deus abençoe A maravilhosa Juliana de Paula Que beleza Não é Aqui participando conosco É de Rio das Ostras E Karina também está aqui Juntinho conosco Eu quero Junto com você Que é a família Canção Nova Já que estamos num dia Num momento de celebração Celebrar os nossos 5% Que alcançamos da campanha Pedir para quem está aqui Aplaudir também Porque são 5% de esforço De luta De suor De iniciativas De criatividade E assim vai Não é? Pode ser mais forte É a família Canção Nova Unidos pela evangelização Você aí Somando conosco E a evangelização acontece Obrigada por esses 5% Nos falta 95 Temos um caminho juntos A percorrer neste mês De setembro Lembrando que nós estamos Com a ação do Clube da Evangelização Unidos pela evangelização Você que já recebeu A sua revista deste mês de setembro Junto com o boleto mensal Que você recebe O boleto manutenção Você recebeu um boleto extra Nós estamos com esta ação Onde você pode colaborar No valor de 25 reais ou mais E você vai poder baixar 5 produtos digitais da Canção Nova Mas detalhe Dentre esses produtos Uma pregação do Padre Roger Luiz O Padre Da Missa do Clube da Evangelização Da quarta-feira Não é? Que sempre reza por você Ele preparou uma pregação Exclusiva para você Que é Família Canção Nova Mais informações Você pode acessar Unidos.cancionova.com Se você tiver alguma dúvida Com relação a esta ação Você pode enviar também Um e-mail para o Clube da Evangelização Clube.cancionova.com Nós queremos informar você Esclarecer você Tirar todas as suas dúvidas Para que você participe Bem desta ação Porque afinal de contas Júlia e Alexandre Nós estamos já Eu posso dizer sem medo Já estamos em setembro É reta final agora Para o fechamento do ano Sem dívida Isso mesmo Não é? Nos movimentar Pedir a Deus a graça Você que precisa dessa providência Assim como nós Para também nos ajudar Porque tem muita gente Por onde a gente passa Que diz Eu contribuo Eu ajudo a Canção Nova Eu estava em uma cidade Bem distante No Piauí Corrente E lindo Um povo muito lindo de Deus E eles diziam assim Olha, a gente Convida as pessoas Para se associarem A Canção Nova E eu agradecia Por aqueles que já são sócios Já são porta a porta Que estão unidos a nós Então eu quero estender também A minha mão em direção a você Para que você nos ajude Porque estamos aí Finalizando já o ano A gente sabe que de setembro Para dezembro É um pulo agora Verdade Passa rápido, viu? E a gente quer agradecer As iniciativas Obrigada O João Alves De Minas Gerais Que enviou Que linda essa peça Olha que bonito Bonito, né? Toda em madeira Enviou para ajudar Na Canção Nova Inclusive você que pode Enviar doações Para o nosso Bazar Da Providência Envie, viu? Roupas, sapatos Utensílios domésticos O que você pode doar É o que a Canção Nova Precisa para evangelizar A gente quer agradecer Também Aqui a Neide das Graças Peixoto De Manhoaçu Quase não sai, hein? Manhoaçu, Minas Gerais Ela fez essa coxa Lindíssima Para ajudar A campanha Do projeto da AMA Mas viu, Ju? Viu, Alexandre? Viu, povo de Deus? É simples É O que você puder doar É o que a gente precisa Às vezes, Ju Como o dinheiro Está mais apertado Mesmo no bolso A gente sabe, não é? Você sabe fazer Um pano de prato? Sabe fazer uma coxa Como essa? E enviar para o nosso bazar? É assim, gente A união do povo de Deus Faz a força E a evangelização acontece Até mesmo nesta ação Que o Clube da Evangelização Está promovendo Unidos pela evangelização Às vezes você não tem Os 25 reais Para colaborar Mas você pode fazer um bolo Vende cada pedaço Por um real aí Que com certeza vai dar Os 25, é ou não é? É assim que a gente Vai chegando lá E vai chegando No 100% É hora de usar A criatividade Nesta reta final A Canção Nova Conta com você Para fechar Esse ano Sem dívida E já aproveita E convido Você que está Nos acompanhando Ou quem sabe Você está aqui Na nossa plateia Quer ajudar A Canção Nova? Quer também Se tornar um membro Desta missão Venha entrar conosco Nessa família Se tornando um sócio Do Clube da Evangelização E a gente quer aproveitar E agradecer A você que está Entrando em contato Conosco hoje Aqui, olha Já estão alguns nomes Daqueles que estão Ligando para a Canção Nova Nesse dia E fazendo parte Da família Canção Nova O José Antônio da Silva De Muzambinho Minas Gerais Chegou Deus abençoe Leonildo Avelino De Vazia Paulista A Juliana Sochará, Ju Juliana Ferreira Chegou aqui também E tem mais Quando vai fazendo assim É porque está entrando mais A Etilânia Aparecida Quintana Em São Paulo Luiz Fernando de Souza Aneli Maria Alves Peixoto Sônia Maria Gomes De Araújo De Divinolândia De Minas Gerais De Formosa Em Goiás Simone Gisele Araújo da Silva Vamos aplaudir Os nossos novos membros Desta família Unidos Pela evangelização É assim que o Senhor Quer nos encontrar O Carisma Canção Nova Quer preparar assim Um povo disposto Para a segunda vinda Gloriosa De nosso Senhor Jesus Cristo E assim como nós aqui Estamos nesta prontidão Que a santidade Da nossa vida Aprece o Senhor Porque Ele logo virá Se o Senhor Não vier a mim Eu posso ir até Ele E por isso Precisamos buscar Constantemente A santidade E por isso Que nós queremos Evangelizar Porque nós estamos Nos preocupando Com a sua alma Assim como a gente Falava, né Ju? Tudo vai passar Até o corpo Tudo vai passar Mas a alma Ela é para o céu Ela é para a eternidade E por isso Que a Canção Nova Prioriza Este projeto Da Emi Almas Porque a sua alma É o nosso projeto Quero agradecer A Alexandre Agradecer a Ju Vamos aplaudir Que lindos, né? Casal, missionário Da Canção Nova Hoje aqui Evangelizando conosco Aplauda você também Que veio Obrigada pela sua presença A toda a família Canção Nova Juntos somos mais Vamos clamar Vem Jesus Vem Senhor Nós estamos aqui A te esperar Quem aqui espera por Jesus? Você que está em casa Pode dizer também Eu estou a esperar Essa volta Essa segunda vinda de Jesus Para uma vida melhor Um novo céu E uma nova terra Vamos cantar Somos uma só igreja Um só batismo Uma só fé A um só pastor A nos guiar Somos militantes Padecentes Triunfantes Corpo místico A esperar O dia em que o Senhor Voltará Canção Nova Play.com Assine já